Ganhei um garupa aí ó, faiol 10 Infelizmente deu ruim pra ele Ai, ai, macacão muito ruim Vou dar um bonde pra ele, bora Até Rio das Ostras, mano A moto dele vai ficar no posto, ele vai buscar amanhã Porque os caras cobraram muito caro de rebota É isso aí, motociclismo e hermandade, tá ligado? A gente vai junto, a gente volta junto É galera, macacão salva, viu? Não importa se é novo ou usado, não importa a marca, se é no couro Couro salva Eu já sei disso, agora o faiol também já sabe E os amigos aí, olha, todo mundo protegido Vou olhar com segurança Não importa qual a cilindrada que tu tá Tu tá 925 numa 1000 Protegido, tem que tá sempre E é isso aí, papapã, papapã, seguimos bons Qualquer coisa nós revorta, valeu? Tá piscando, tá gravando? Vou ter aqui pra gravar porque Digamos que Felipe falou que vai dar 299 na moto dele, nas Reds Vai passar igual um foguete pela gente Bom, né? Será que ele quer fazer isso, então? Ah, aí tá o faiol aqui, o faiol também é dolorido Caiu Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, o macacão salvou Vamos pra casa agora, tá na garupa aqui Mas, galera, ainda vai se divertindo aí, doidão Galera, olha Até 120, assim, de corpo ereto Cara, de boa Agora, passou disso Tipo, 130, 140 Já começa a forçar a cabeça Por isso que moto com carenagem é bom Vai passar um foguete aí, já, já Não vou nem pro lado de lá Acho que vem ele lá agora Não vou nem passar esse carro aqui Olha o foguete, ó Ah, já tá reduzindo Conseguiu Ai, carai 299 Felicidade do cantão Se você pegar uma 299 na reta, assim, tranquilo Igual a forma ele fez daqui Também faria Cortar aqui, galera Daqui pra lá não tem mais nada Valeu Casimiro Casimiro já abreu Ba Nasci aqui, galera Pois é, pois é, pois é, pois é Casimiro já abreu O lugar onde o urubu voou com uma asa só É Ninguém cumprimentou Cara, isso aqui não é um quebra-mola É um morro Nasce aqui em 1985 Faz tempo, hein Não tem mais nenhum parente aqui Não tem mais nenhum parente aqui, infelizmente Então eu tenho parente que sim Tem uma sobrinha aqui A Virgínia Bar, décadas que não é uma vez Seguimos bom Essa galera sumiu na frente E é isso aí Final de rolê Praticamente em casa já Vamos embora Valeu Acabamos de deixar o file aqui na Aqui no trevo Onde vamos me buscá-lo E vamos partir pra casa Vou botar 20 reais ali Aqui no reserva Tá já Tá aqui Ah não, aqui Lá na frente Tá já Deixa ele perder tempo aí Bom, bom, vamos cortar aqui É Ou se eu me dei bem Ou me dei mal É a mesma coisa Relatório do rolê Rolê maneiro Um monte de gente Infelizmente O amigo Fael Pegou uma pista homem Dali O pneu supercorsa Frio Desderrapou Caiu Graças a Deus Estava protegido Não aconteceu nada Com ele Ahn Quatro GoPros Quatro Foram usadas Nesse rolê Ou seja Vai dar vídeo Para um carai Vou editando Devagarzinho É E agora é A chinela Para casa Sobre a motinha O rolê Foi Foi muito legal Confortável Bom torque Top speed Acho que foi 188 Uma coisa assim Mas a realidade É 180 É Felipe doidão Doidão É A borboleta Lá do escape Soltou o parafuso Que segura a borboleta Vai rocar fora Vai ficar com o som esportivo Fazer o que né É É É Esportividade É É É Esportividade Ela pega um pouco Viu Anda mais que a R3 A Ninja 300 Anda É Mas a esportividade Fazer curva Essas coisas É Pena por causa Da falta de RPM Freio bom Freio bom Bom Entre o freio dela Da Ninja 300 É Assim Os dois são bons Da R3 Eu não posso falar nada O freio da R3 Que eu usava Era ABS E tipo O ABS ali Na hora que você apertava Ele influenciava Entendeu Então Em comparação com a R3 Eu vou ficar devendo Para vocês Mas o freio é muito bom Aqui Janteiro Principalmente O janteiro aqui É realmente muito bom Caio Saiu o parafusinho daqui Saiu o parafusinho Lá do escape Saiu o parafusinho Da porra toda Aqui Essa moto Tá desmontando É Pelo menos o escape Ei doidão Bando salve Tá Tá Tão muito bom Vai Segura Obrigado.